E aí? Eu sou a Bela do A Bela Não é uma Fera e eu vou em mais um festival, yes! Eu recebi recentemente um e-mail falando que eu fui aceita pra ter um passe de imprensa pro Tuska O Tuska é o maior festival que tem aqui na Finlândia Tuska, Heavy Metal Open Air Então, tipo, é o maior show que tem aqui, que todo mundo conhece, assim, pelo menos Porque o Rockfest eu acho que não era tão famoso antes Que, aí eu consegui o passe, só que eu vou sozinha Então vai ser uma coisa diferente, porque vai ser minha primeira experiência num festival aqui na Finlândia sozinha E eu vou em dois dias, são três dias, na verdade É porque o primeiro dia, tipo, eu gosto de Ark Enemy, mas ainda eu prefiro os outros dias de rolê Das bandas que vão tocar E aí, depois que eu fui no último festival e passei quatro dias lá Ah, eu realizei que de todas as coisas que todo mundo pensa que é o mais necessário Tem quatro coisas aqui que são necessárias de verdade Papel higiênico é necessário, todo mundo sabe Álcool em gel, se você é bem higiênico, é necessário Isso é, assim, de praxe Sua câmera, carregador pro seu celular, ok Mas essas três coisas são as mais, mais, mais necessárias se você vai pra um festival, assim, três, dois, três, quatro dias Então eu não vou enrolar muito, vou começar falando pra vocês Isso aqui, eu sei que é uma marca aleatória que eu comprei aqui na Finlândia Chama Clipotequete Sei lá Isso aqui é shampoo seco Por quê? Porque eu não levei shampoo comigo Então ele também pode ser um talco, vai Porque vocês sabem que o shampoo seco é basicamente um álcool Por quê? A minha amiga fez um penteado em mim E ela colocou um barato, tipo, spray de cabelo E deixou meu cabelo todo coisado E eu não levei shampoo nem condicionador pra lavar meu cabelo durante esses quatro dias Porque senão seria muita coisa na mochila Se eu tivesse levado isso daqui, eu teria sofrido quatro dias com o cabelo de... com spray Parecendo uma punk E eu recomendo muito Não essa marca, mas assim Leve spray pra cabelo Porque você vai se sentir, assim, limpa Depois disso daqui A outra coisa que eu tenho pra recomendar Isso aqui também é uma caixinha aleatória de band-aid que eu comprei na Tiger Band-aids Isso não é camisinha não, tá? É band-aids, é band-aids Band-aids são mesmo necessários, assim, tipo Muito mesmo Porque, por exemplo, um menino tomou um rola na minha frente Ele abriu uma... um machucado, assim, no braço dele E aí eu tive que colar dois band-aids no braço dele Não foi nem pra mim, foi pra outra pessoa Eu gosto de ajudar as pessoas O que seja Coisa que eu também comprei na Tiger É capa de chuva Eu usei essa capa de chuva um dia só Mas ela me protegeu, assim, muito de boa Ela é bem... ela é reutilizável Ela tem uns botõezinhos que fecham aqui do lado Então ela não é, tipo, 100% que vai proteger Mas por uma chuvinha leve Porque aqui no verão chove, né? Então não tem como fugir Ah, vou continuar de capa Minha amiga fala que é várias pepequinhas aqui E a última coisa É uma toalha pra você sentar no chão Porque eu não sei se você sabe Ou se já foi a algum festival Não vai ter lugar pra todo mundo sentar Basicamente pra ninguém A não ser os VIP Eu sempre carrego a toalha Porque eu sei que eu vou querer sentar E eu não meço esforços para sentar E foi a melhor coisa que eu fiz Eu fiquei nove horas sentada na frente do palco Pra ver Marley Manson E eu fiquei na frente o tempo inteiro Isso aí... Nossa, tá até cheirosa porque eu lavei Agora que eu lembrei Leve uma toalha pra sentar no chão Um paninho Hoje em dia vendem até as sacolinhas Que você monta e desmonta Porque pra mim isso aqui é o necessário Sua carteira, uma garrafinha de água Porque dependendo... Se não for aqueles banheiros químicos Se tiver o banheiro mesmo no lugar Você pode só ir encher a garrafinha de água Você entra com ela vazia No rolê todo É isso E sua câmera Porque de resto você não vai usar nada Aqui na Europa A noitezinha começa a esfriar Por mais que o dia seja muito quente Tipo 28, 25 graus Isso quer dizer que é muito quente, tá? Acredite, é muito quente E a noite começa a esfriar Então é legal se você sente muito frio Leva uma toca A cabeça, se você cobrir Você sente menos frio Então tipo, leva uma toca E aí uma blusa de frio Bom, isso é basicamente o que eu levo E o que eu vou levar Então fica atento aqui no canal Que eu vou postar sobre o Tusca Na próxima semana Vou deixar alguns vídeos aqui já programados Então eu espero que você curta Comente, espalhe para os amigos Tem mais alguma coisa Além desses quatro itens Que você acha que deveria acrescentar Nesse Itens necessários para o festival E rock on Yeah Uuuu Eu tô muito ansiosa Sério Beijão Tchau 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 Obrigado.